Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Como É Que Vocês Estão, graças e paz a todos. Agora nós iremos ouvir mais um livro da nossa Bíblia Sagrada. Ao final daremos uma explicação, um pouco sobre a história desse livro. Então vamos lá? Malaquias, capítulo 1 Uma mensagem A palavra do Eterno a Israel por meio de Malaquias. O Eterno disse Eu amo vocês. Vocês responderam Será mesmo? De que modo nos amaste? É só olhar para a história. Essa é a resposta do Eterno. Vejam como tratei você, Jacó, de maneira diferenciada de Isaú. Reduzi o arrogante Isaú a um montículo de terra. Transformei todo o seu país numa cidade fantasma. Quando Edom, Isaú, disse Fomos arrasados, mas vamos nos pôr de pé e começar do zero. O Senhor dos Exércitos de Anjos disse Pois tentem, para ver no que vai dar. Quando eu os arrasar, vocês vão ficar no chão. As pessoas vão olhar rapidamente para vocês e dizer Terra do mal E também A tribo amaldiçoada por Deus Sim, Deem uma boa olhada Então, vocês vão ver como os amei E como fui fiel E vocês vão querer ainda mais dizendo Que o Eterno seja maior ainda E ultrapasse as fronteiras de Israel Não é verdade que um filho honra seu pai E um trabalhador honra seu patrão? Assim, se sou o pai de vocês, cadê a honra? Se sou seu patrão, cadê o respeito? O Senhor dos Exércitos de Anjos Está chamando vocês à responsabilidade Vocês, sacerdotes, estão me desprezando Vocês dizem Como assim? Como estamos te desprezando? Com esse culto ordinário, mal feito e desonroso que me oferecem E vocês perguntam O que queres dizer com desonroso? O que há de tão desonroso nisso? Quando vocês dizem O altar do Eterno já não tem importância O culto ao Eterno não é prioridade Isso é desonroso E quando vocês oferecem animais imprestáveis para o sacrifício no culto Animais de que estão tentando se livrar Animais cegos, doentes e aleijados Isso não é desonroso? Tentem aplicar um golpe desses no gerente do banco ou no prefeito Onde vocês acham que vão parar? Pergunta ao Senhor dos Exércitos de Anjos Dobrem os joelhos e orem Para que o seja misericordioso com vocês Vocês, sacerdotes, meteram todo o povo em apuros Com esse tipo de conduta Acham que vou prestar atenção em vocês? Pergunta ao Senhor dos Exércitos de Anjos Por que alguém não fecha simplesmente as portas do templo pondo uma tranca? Assim, nenhum de vocês poderá entrar e brincar de religião com esse culto sem sentido Não estou satisfeito O Senhor dos Exércitos de Anjos não está satisfeito Eu não quero mais esse culto de faz de conta Eu sou honrado em todo o mundo E em todo o mundo existem pessoas que sabem me adorar Que me honram e oferecem a mim o melhor que possuem Eles estão dizendo em todos os lugares Deus é o amor Esse Senhor dos Exércitos de Anjos Todos, menos vocês Em vez de me honrar, vocês me insultam Vocês me insultam quando dizem A adoração não é importante E o que levamos para a adoração não interessa E quando dizem Que coisa mais sem graça Isso não faz diferença alguma para mim Vocês agem de forma tão arrogante Empinando o nariz Vocês são arrogantes comigo O Senhor dos Exércitos de Anjos E quando de fato me oferecem alguma coisa É uma esmola Algo defeituoso ou inútil E vocês acham que vou aceitar isso? É o Eterno que está falando com vocês Que seja amaldiçoado aquele que faz alarde Dizendo que vai fazer algo grande para mim Um sacrifício despendioso, digamos E na última hora Aparece com algo insignificante e inútil Eu sou um grande rei O Senhor dos Exércitos de Anjos Honrado em todo o mundo E não vou aceitar isso Malaquias Capítulo 2 Agora ouçam esta acusação, sacerdotes Se vocês se negarem a ouvir com disposição Para obedecer E se negarem a honrar a mim O Senhor dos Exércitos de Anjos Em adoração Vou amaldiçoar todos vocês Vou trocar todas as suas bênçãos Por maldições Aliás As maldições já estão em ação Porque vocês não levam a sério Essa questão de me honrar Sim E a maldição vai se estender aos seus filhos Vou esfregar no rosto de vocês As sobras de comida estragadas das suas festas É isso que os aguarda Talvez isso ajude vocês a acordar Talvez aí Vocês reconheçam que estou acusando vocês Com o propósito de dar novo fôlego A minha aliança com Levi A aliança do Senhor dos Exércitos de Anjos Minha aliança com Levi foi para dar vida e paz Cumpri minha parte na aliança com ele E ele me honrou Ele viveu com reverência e temor diante de mim Ele ensinou a verdade e não mentiu Ele andou comigo em paz e retidão Ele protegeu muitos Impedindo que caíssem na valeta E assim os manteve na estrada É tarefa dos sacerdotes ensinar a verdade As pessoas olham para eles e esperam orientação O sacerdote é o mensageiro do Senhor dos Exércitos de Anjos Mas vocês, sacerdotes Abandonaram o caminho dos sacerdotes Seu ensino trouxe confusão à vida de muita gente Vocês corromperam a aliança do sacerdote Levi O Senhor dos Exércitos de Anjos é quem diz isso Por isso estou mostrando a todos quem vocês são de verdade Todos vão se indignar com vocês e vão evitá-los Porque não vivem como eu disse que deveriam viver E não ensinam minha revelação de forma correta e imparcial Não somos todos descendentes de um mesmo pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que então não nos entendemos? Por que profanamos a aliança dos nossos antepassados que nos une? Judá enganou o Eterno Uma violação repugnante da confiança em Israel e Jerusalém Judá profanou a santidade do Eterno Ao se apaixonar por mulheres estrangeiras E sair por aí com elas Mulheres que adoram deuses estrangeiros Que a maldição do Eterno caia sobre os que fazem isso Expulsem-nos de casa e da família Eles já não estão qualificados a ser parte da comunidade Mesmo que ofereçam os maiores sacrifícios ao Senhor dos Exércitos de Anjos E aqui está a segunda ofensa Vocês enchem o lugar de adoração com sua choradeira e fungação Porque não recebem do Eterno o que pedem E sabem por quê? É simples Porque o Eterno estava lá como testemunha Quando você fez seus votos de casamento à sua jovem noiva E agora quebrou esses votos Quebrou o elo de fidelidade com sua companheira de promessa A mulher da sua aliança Foi o Eterno que fez o casamento, não você Seu Espírito permeia até os menores detalhes dessa união E o que ele espera do casamento? Ora, filhos de Deus Portanto, guarde o Espírito do casamento dentro de você Não traia sua esposa Eu odeio o divórcio Odeio o desmembramento violento da uma carne do casamento Portanto, cuidem-se Não baixem a guarda Não traiam Vocês cansam o Eterno com toda essa falação E como nós o cansamos Vocês perguntam Ao dizer O Eterno ama tantos pecadores quanto os pecados O Eterno ama todos E também por dizerem Juízo O Eterno é bom demais para julgar Malaquias Capítulo 3 Vejam Estou enviando o meu mensageiro adiante de vocês Ele vai preparar a estrada para mim De repente do nada O líder que vocês têm esperado vai entrar no seu templo Sim O mensageiro da aliança Aquele que vocês têm aguardado Vejam Ele está a caminho Mensagem da boca do Senhor dos Exércitos de Anjos Mas quem vai suportar a vinda dele? Quem vai sobreviver a essa aparição? Ele será como o fogo incandescente da fornalha do fundidor Será como o detergente mais forte da lavanderia Ele vai se sentar no seu lugar como o refinador de prata Como a lavadeira diante da roupa suja Ele vai esfregar os sacerdotes levitas Até que estejam limpos Vai refiná-los como ouro e prata Até que estejam adequados para o Eterno Preparados para apresentar ofertas de justiça Só então Judá e Jerusalém estarão prontos e serão agradáveis ao Eterno Como acontecia muito tempo atrás Sim, estou a caminho para executar o juízo sobre vocês Vou apresentar provas convincentes contra os feiticeiros Os adúlteros Os mentirosos Os que exploram os trabalhadores Os que tiram vantagem das viúvas e dos órfãos Os que não são hospitaleiros com os desabrigados Enfim Contra qualquer um que não me honre É a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos Eu sou o Eterno Sim Eu sou Não mudei E por eu não ter mudado Vocês descendentes de Jacó Não foram destruídos Vocês têm uma história longa de negligência aos meus mandamentos Não fizeram nada do que eu mandei fazer Voltem para mim E eu voltarei para vocês Diz o Senhor dos Exércitos de Anjos Vocês perguntam E como voltaremos? Comecem pela honestidade Pessoas honestas roubam a Deus Mas vocês me roubam dia após dia Vocês perguntam E como temos te roubado? Nos dízimos e nas ofertas É dessa forma E vocês estão debaixo de maldição Todos vocês Porque estão me roubando Tragam o dízimo completo para o tesouro do templo Para que haja ampla provisão na minha casa Ponham-me à prova E vejam se não vou abrir o próprio céu para vocês E derramar bênçãos além dos seus sonhos mais improváveis No que depender de mim Vou defender vocês contra os saqueadores E proteger seus campos e hortas contra os ladrões É a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos Vocês serão aclamados como o povo mais feliz E vão experimentar o que é ser um país Que sabe o que é graça O Senhor dos Exércitos de Anjos É que está dizendo isso O Eterno diz Vocês disseram palavras duras contra mim Vocês perguntam Quando é que fizemos isso? Quando vocês disseram Não vale a pena servir a Deus O que ganhamos com isso? Quando fizemos o que Ele nos pediu E andamos por aí de cara amarrada Levando a sério o Senhor dos Exércitos de Anjos Que diferença isso fez? Os outros quebram todas as regras E saem imunes Eles forçam Deus ao limite E saem ilesos Então aqueles cuja vida honrava o Eterno Se reuniram e discutiram o assunto O Eterno viu o que eles estavam fazendo E ficou atento a toda a conversa Ouvindo tudo Foi aberto um livro na presença do Eterno E foi lavrada a ata dessa reunião E todos os nomes dos que temiam o Eterno Foram anotados Os nomes de todos os que honravam o nome do Eterno O Senhor dos Exércitos de Anjos disse Eles são meus Todos meus Eles vão receber tratamento especial Quando eu entrar em ação Vou tratá-los com a mesma consideração e carinho Com que os pais tratam o Filho que os honra E vocês verão outra vez A diferença entre quem faz o que é direito E quem não faz Entre servir o Eterno e não serví-lo Malaquias Capítulo 4 Podem ter certeza disto Está chegando o dia Em que tudo será devastado Como um incêndio na floresta Os arrogantes serão queimados como gravetos Até virarem um tição retorcido Não sobrará nada A não ser terra chamuscada e cinzas Será um dia de escuredão Mas para vocês Será um nascer do Sol O Sol da Justiça vai surgir Sobre aqueles que honram meu nome E a cura vai irradiar de suas asas Vocês vão explodir de energia Saltando e brincando como potros E pisarão os maus Eles não serão nada mais que cinzas Debaixo dos pés de vocês naquele dia O Senhor dos Exércitos de Anjos é quem diz isso Não esqueçam E ponham em prática a revelação Que dei por meio do meu servo Moisés A revelação que ordenei no Monte Horebe Para todo o Israel Todas as regras e procedimentos Para a vida correta Mas olhem também para a frente Estou enviando o profeta Elias Para preparar o caminho Para o grande dia do Eterno O dia do julgamento decisivo Ele vai convencer os pais A cuidar dos filhos E os filhos a olhar com respeito Para os pais Se eles se recusarem Eu virei e porei o país Debaixo de maldição Então pessoal O livro em questão que acabamos de ouvir É o livro de Malaquias E ele é o último livro do Antigo Testamento Da nossa Bíblia Sagrada E faz parte dos profetas menores Você já ouviu falar sobre essa expressão? Profetas menores? Malaquias é um nome hebraico Que significa Meu mensageiro E o livro recebe esse nome Porque contém as palavras De um profeta conhecido Que estava encarregado De transmitir Uma mensagem específica Ao povo de Israel Malaquias é um nome hebraico Que significa Meu mensageiro E o livro recebe esse nome Porque contém as palavras De um profeta desconhecido Que estava encarregado De transmitir Uma mensagem específica Ao povo de Israel A datação do livro No entanto De Malaquias É um tanto quanto Controversa Mas Geralmente é atribuída No período Pós-exílio babilônico Em torno do século 5 Antes de Cristo Isso o torna Um dos últimos livros Escritos do Antigo Testamento Antes do período De silêncio profético Que durou até A chegada de João Batista E posteriormente De Jesus Cristo Malaquias foi escrito Em um momento crítico Da história de Israel Quando o povo Havia retornado Do exílio babilônico E estava reconstruindo O templo de Jerusalém E a nação em si No entanto A espiritualidade E a devoção do povo Havia diminuído E muitos Estavam negligenciando Seus deveres Religiosos Oferecendo Sacrifícios Defeituosos E vivendo Em pecado O livro De Malaquias É uma série De diálogos Entre Deus E o povo De Israel Transmitidas Por meio Do profeta Deus Acusa O povo De não honrar Corretamente O seu nome E de Profanar O templo E de ser Negligente Em sua Devoção O profeta Malaquias Também condena A prática Como o divórcio A negligência Dos órfãos E viúvas Bem como A prática De dar Dízimos Inadequados Uma das passagens Mais conhecidas Do livro De Malaquias É Malaquias 3.10 Que fala Sobre A importância De dar O dízimo De forma Justa Diz assim Trazei Todos Os dízimos A casa Do tesouro Para que Haja Mantimento Na minha Casa E provai Ministro Diz O senhor Dos exércitos Se eu Não vos Abrir As janelas Do céu E não Derramar Sobre vós A bênção Sem medida O livro Termina Com uma Promessa De que Deus Enviará O profeta Elias Antes Do grande Terrível Dia do Senhor Que é Uma referência Messiânica A vinda Do Messias Cumprida No novo Testamento Com a Vinda De João Batista E posteriormente De Jesus Cristo Resumindo O livro De Malaquias É uma Coleção De mensagens Divinas Que Repreende O povo De Israel Por sua Negligência Espiritual E moral Após O exílio Babilônico Ele Enfatiza A necessidade De restaurar A fidelidade Com Deus A pureza Do culto E a justiça Social A datação Tradicionalmente Aceita É por volta Do século Cinco Antes de Cristo Tornando Um dos Últimos Livros Do antigo Testamento A ser Escrito Então pessoal O que acharam Dessa pequena explicação Não se esqueça De inscrever No nosso canal Se você não For inscrito Deixar seu like Comentar Compartilhar Para que o nosso Canal continue A crescer Até a próxima Fique com Deus Tchau Tchau